Você tem muitos sonhos? E muitas vezes você acredita que esses sonhos não podem se realizar? Então pare e acredite nos seus sonhos. Visualize os seus sonhos. Sonhe diariamente, mas conte o seu sonho para Deus. Na verdade, Deus já sabe dos seus sonhos. Ele apenas quer que você fale. Ele quer que você conte para ele os seus sonhos. E ele quer que você haja de tal maneira para que esses sonhos se realizem. Não adianta você falar que o seu sonho é ganhar na Mega Sena. Você pode sonhar, mas você tem que ao menos jogar. O seu sonho é ter uma casa linda. Então o que você está fazendo para alcançar esse sonho? Você está trabalhando para que esse sonho se realize? Seja qual for o seu sonho, conte o seu sonho para Deus. Trace metas e você irá alcançá-los. Tenha um bom dia e tenha fé.